A morte é um caso triste, trágico, dramático e cruel E triste foi para mim escrevê-la em um papel A morte de um grande amigo que se chamava Manel Manel Cordeiro era um homem honesto e trabalhador Andou o Brasil inteiro e por onde ele passou Foi um amigo e honesto e muitas saudades deixou Conheci Manel Cordeiro numa época de eleição Numa cidade pequena no estado do Maranhão Trabalhando pra Batista em Mirador do Sertão A eleição terminou e Manel tornou voltar Pra capital São Luís onde vive a morar Um homem muito bacana gostava de tomar cana No bar do amigo Naná José L. Batista Lima tinha uma sociedade Onde vende um remédio pra trinta e cinco cidades E Manel era um motorista nas suas necessidades Trabalhava honestamente sem ódio e sem rancor Um dia ele muito alegre, José L. um carro comprou E disse Manoel Cordeiro, você me faz um favor Ele disse sim, eu vou pra você, não nego nada A S10 estava nova, não tava nem placada Ele carregou e foi rodando naquela estrada Já estava quase chegando no certo destino seu Quando naquela estrada uma vaca lhe apareceu Lutou para desviar e não teve jeito e bateu A vaca logo morreu e Manoel não teve nada O pior foi quando viu a S10 acabada De cigarro com ele mesmo me entrei de uma enrascada José L. disse que nada, carro eu posso comprar Você é mais que um irmão, cuide vá se descansar Que daqui a quatro dias você torna a viajar Mas Manoel a pensar naquela situação Não comia e nem bebia e sofria no coração Foi dali que começou a morte do nosso irmão Tinha passado três dias depois daquele terror Eu estava descansando, Batista Lima ligou Disse amado Manoel Cordeiro, a morte veio e levou Depois que ele morreu, foi pranto, tristeza e dor O Brasil perdeu um homem honesto e trabalhador Bastiu deixando saudade de uma grande amizade Que no mundo ele criou Pra família de Manoel, Deus penso minha gratidão E pros amigos fiéis eu dedico esta canção E aqui termino o romance de um amigo e um pai e um irmão E aqui termino o romance de um amigo e um pai e um irmão E aqui termino o romance de um pai e um amigo e um irmão E aqui termino o romance de um pai e um amigo e um irmão Obrigado.